Vigadora Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Pega a metralhadora Tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 as que comandam vão no tra, tra, tra e acelera Tra, 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 as que comandam vão no tra, 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 as que comandam vão no tra, tra, tra Dá só mil pra mim Vigadora no comando, vai Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Trá, 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 trá A vingadora vai no trá, 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 trá Trá, 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 trá O violino vai no trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá Acelerou, trá, 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 trá Meu paredão já tá no trá, trá Vou ensinar assim, trá, 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 trá As que comandam vão no tra, 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 Sinta o solo do poder Pega a metralhadora